Sucesso! Giro noventa e cinco ponto com ponto BR. Pisadinha. Giro noventa e cinco, volume três. A resenha é na minha sala, o whisky da Guilherme, hoje nós tá se envolvendo. Giro noventa e cinco. Apaga luz, apaga tudo. Apaga luz, apaga tudo. Apaga luz, apaga tudo. É isso, amor. Acesse agora. Giro noventa e cinco ponto com ponto BR. DJ Rodrigo Campos. Festou! Chama, Filipão! Aê, vermelho! DJ Rodrigo Campos. Aba, Jonadinho! Sou casa, cinema, sorvete, sushi, açaí e você vem aí. Pois meu coração de piseiro só pisou em mim. E a cara cheirou do nada, falou na minha cara, o amor acabou. Deixou seu bebê na calçada, largando as garrafas. Bebendo, beijando, tocando o terror. Seu bebê tá mesmo, amor. Seu bebê tá mesmo, amor. Seu bebê tá mesmo, amor. Bebendo, beijando, tocando o terror. Chega no piseiro. Chega no piseiro, bebê. Pra atacar em todos os paredes do Brasil. Chega no piseiro. Chega no piseiro. Apaixonadinho. Sou casa, cinema, sorvete, sushi e açaí e você vem aí. Vem aí. Fez meu coração de piseiro só pisou em mim. E a cara cheirou do nada, falou na minha cara, o amor acabou. Deixou seu bebê na calçada, largando as garrafas. Ó como é que eu tô. Seu bebê tá mesmo, amor. Cheiro 95. Seu bebê tá mesmo, amor. Seu bebê tá mesmo, amor. Bebendo, beijando, tocando o terror. Seu bebê tá mesmo, amor. 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 Bebendo, beijando, tocando o terror. Respeita firma, bebê. Seu bebê tá mesmo, amor. Vai! 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 Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você? Novinha, faz é mó tempão que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Dani, será que é hoje que vai, hein? Me diz A Dani, você tá com carinho, só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani senta com carinho, só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar Que a Dani senta, senta, ela senta Que vai dar que a Dani senta, senta, senta Que vai dar que a Dani senta, senta, ela senta Que vai dar que a Dani senta, senta, senta Que vai dar que a Dani senta, senta Sem parar mesmo! Chane a viagem de James e Missidane Que mistura não! Acesse agora! Eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que eu fico com você Na minha mais maior tempão Que eu tô aqui de olho em tu Com as amiguinha, olha só, mexendo o bumbum Tô ficando tarado e doido pra saber Será que é hoje que o DJ pega? A Dani senta com carinho, só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani senta com carinho, só não pode se apaixonar Você tá no macete, só não pode se apaixonar A Dani senta com carinho, só não pode se apaixonar A Dani senta com carinho, só não pode se apaixonar A Dani senta com carinho, só não pode se apaixonar A Dani senta com carinho, só não pode se apaixonar Senta, ela senta, devagar que a Dani Senta, senta, Dani, senta, se amara Chega meu DJ MC Dani É mais uma do DJ DJ Eu ouvi Brasil O atendido, o atendido, o atendido, o atendido Solta pra ela, cachorro Pisadinha, giro 95 Para, 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 para tudo Apaga a luz Apaga tudo, 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 que isso amor Apaga a luz Apaga tudo, apaga a luz Apaga tudo, apaga a luz Apaga tudo, que isso amor Rei, rei, rei no escurinho Tom play que lançou O DJ, a facaria começou Bota a mão na parede Não tem parede, tu bota no chão Bota a mão na parede Não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Estigando segurança Os caras da luz e os caras do chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Bota a mão na parede Não tem parede, tu bota no chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Estigando segurança Os caras da luz e os caras do chão Vai, vai, na posição Vai, vai, na posição Estigando segurança Os caras da luz e os caras do chão Giro noventa e cinco Chegou chegando na minha vida devagar Com esse jeitinho pronto pra me conquistar Já conto as horas, os segundos, quantos dias Quando penso em te ver o corpo arrepia Um beijo colado, um abraço apertado E de segundo a minuto Vou ficando apaixonada por você Por você Troquei de profissão Amor, virei ladrão Artigo 157 Eu vou roubar teu coração Trocou de profissão Amor, virei ladrão Artigo 157 Ele roubou meu coração Coração Artigo 157 Eu vou roubar teu coração Coração Artigo 157 Ele roubou meu coração É, acho que não tem pra onde correr Mas não, tô amando, viu? Ah, mas é amor de amor Ou amor de amigo? DJ Rodrigo Campos Sucesso em todo o Brasil Chegou chegando na minha vida devagar Com esse jeitinho pronto pra me conquistar Já conto as horas, os segundos, quantos dias Quando penso em te ver o corpo arrepia Um beijo colado, um abraço apertado E de segundo a minuto Vou ficando apaixonada por você Por você Troquei de profissão Amor, virei ladrão Artigo 157 Eu vou roubar teu coração Trocou de profissão Amor, virei ladrão Artigo 157 Ele roubou meu coração Troquei de profissão Amor, virei ladrão Artigo 157 Artigo 157 Eu vou roubar teu coração Trocou de profissão Amor, virei ladrão Artigo 157 Ele roubou meu coração Coração Artigo 157 Eu vou roubar teu coração Coração Artigo 157 Ele roubou meu coração Oh mãe Ainda bebê Se essa dona me deixar Não vou economizar Vou trovar a noite inteira Eu vou Vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira E aí, D.J. Rodrigo Campos Eu vou A resenha é na minha chola O uísque na Arguilê Que hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer A resenha é na minha chola O uísque na Arguilê Que hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer Eu trato da bregadeira Segura a queimadeira Alô, caminhão, D.D. Motos É nóis Estoura o trator Se essa dona me deixar Não vou economizar Vou trovar a noite inteira Eu vou Vodka não vai durar Vou beber até cansar Vou cair na bagaceira Eu vou A resenha é na minha chola O uísque na Arguilê Que hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi porreida do cola Trás mina pra beber Que eu tô inventando agora Essência de prazer E a resenha é na minha chola O uísque na Arguilê Que hoje nóis tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi porreida do cola Trás mina pra beber Que eu tô inventando agora Essência de prazer Então cola que cê sabe Que hoje é tudo nosso Tudo nosso Botaram todos essa nave Que hoje é show de Fox Show de Fox Hoje é ser energético Pra essa madrugada Mesmo sendo tesouro Eu não tô valendo nada Essas mina comigo combina Tipo droga dela me vicia Rebolando essa bunda Pro lado e pro outro Me estiga mochando a calcinha Dá maquinha no seu sutiã Já sabe que a reza é até de manhã Então cola comigo Que hoje eu tô bandido Vem dar um pedido No seu dor DJ Rodrigo Campos A resenha é na minha chola O uísque da Guilherme Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado cola Trás mina pra beber Que eu tô inventando agora Essência de prazer E a resenha é na minha chola O uísque da Guilherme Hoje nós tá se envolvendo Até o amanhecer Quem foi convidado cola Trás mina pra beber Que eu tô inventando agora Essência de prazer O meu parceiro Galeguinho dos importados Estourado É o melhor que tu tá tendo Alô JG Supermarca É nóis Alô Jonathan Alô Luan Almeida Sucense Daquele jeitão Goro do Gato Preto MC Torugo Ó Bansani Fococou Eita moresta Chega a petróleo Tiro em 95 Já sofri muito buri No tempo da escola Agora tudo mudou E eu passo o recordem da nota Maroqueiro chique Isso que é foda Em Campina Grande Eu ando é contento e pra fora Até 47 é o corte do homem Perfil brasileiro Arma israelense Antes de vir pra base Tu fica de canto Marca dois minutos Olha tu para e pensa Bota, bota a cara no beco Pra tu ter estresse Que as piranhas descem As piranhas descem Os amigos vendendo E a firma enriquece As piranhas descem As piranhas descem O DJ é foda e ele não amarela Rodrigo Campos O Urugu é foda e ele não amarela As piranhas trepam 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 Ata 47 é o corte do homem Que é o corte do homem Que é o corte do homem Pronto Como é que caba vai sofrer burro na escola Os cabos querem merendar direto Ata 47 é o corte do homem Perfil brasileiro Perfil brasileiro Arma israelense Antes de vir pra base Tu fica de canto Marca dois minutos Olha tu para e pensa Bota, bota a cara no beco Pra tu ter estresse Que as piranhas descem As piranhas descem Os amigos vendendo E a firma enriquece As piranhas descem As piranhas descem O DJ é foda Ele não amarela DJ Rodrigo Capuz O duro é foda Ele não amarela As piranhas trepam 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 As piranhas trepam 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 Que é o corte do homem Bugi do cavaco Aragona estourado Tamo junto e misturado É repertório novo Com som que toca No seu paredão Oh Isso é bondido Gato preto Do lado Do lado Tamo junto e misturado Pai É o piseiro do BF Pisadinha Giro 95 E tá tudo bem Que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde Me desculpe a hora Não vou dormir Enquanto não dizer Que eu não tô bem Não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo Jurei bundo Pra gente E dessa vez Não vai ser diferente Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar uma casa Toma conta Vai ver que só não Era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Vai ver que um dia A gente se encontra Vai deixar uma casa Toma conta Vai ver que só não Era nossa hora Minha menina Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Eu te peço Então volta Te peço Então volta Te peço Então volta DJ Rodrigo Campos, sucesso em todo o Brasil E tá tudo bem, que pena que você tá indo embora Eu sei que é tarde, me desculpe a hora Não vou dormir enquanto não dizer Que eu não tô bem, não tô legal com toda essa história Eu fiz de tudo, jurei o mundo pra gente E dessa vez não vai ser diferente Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Agas tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta Vai ver que um dia a gente se encontra Vai deixar o Agas tomar conta Vai ver que só não era nossa hora Minha menina, eu te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta E eu te peço, então volta Te peço, então volta Te peço, então volta Quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou E tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal a gente ficar E se você beijar a minha boca Vira amor na seta Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta Amor Mas vai por mim que a gente se completa Tampi a panela Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta Amor Mas eu sou a pessoa certa Jerry Spitzer Aqui nós não baixei pra mandar indireta não, viu Sucesso Giro95.com.br E Jerry Spitzer Quantas bocas você já beijou E nenhuma delas tinha gosto de amor Quantos corações você já visitou Quantas vezes já se machucou Tá faltando eu na sua vida Tá faltando você na minha Que tal se a gente ficar Se você beijar a minha boca Vira amor na seta Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta Amor Mas vai por mim a gente se completa Tampi a panela Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta Amor Mas eu sou a pessoa certa Eu fico E se você beijar a minha boca Vira amor na seta Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta Amor Mas vai por mim a gente se completa Tampi a panela Ai, 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 ai Eu nem gosto de mandar indireta Amor Mas eu sou a pessoa certa Esse hit apaixonado É pra tocar no paredão Jerry Smith Ei Quantas bocas erradas Você vai ter que beijar Pra perceber que eu sou a certa E vem com o Zé Vaqueiro O original Errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado Ciro 95 O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei A marquinha que eu deixei no teu cangote E vem com o Zé Vaqueiro E vem com o Zé Vaqueiro O Floridina A sequência que todo mundo gosta DJ Rodrigo Campos É uma porrada É errado, mas é gostoso Ela tá me deixando louco Ela tem namorado Mas só quer tá aqui do meu lado O cara nem sonha Que ela vem me ver Atrás de prazer A raiva e o estresse Comigo ele esquece Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote Imagina se ele soubesse Que sou eu que tô tirando o seu estresse Imagina se ele descobre A marquinha que eu deixei no teu cangote E vem com o Zé Vaqueiro Original DJ Rodrigo Campos Bota na pressão Bota na pressão Vai Tarcísio da Cordeon E DJ Ives Diferente de tudo Diferente de todos Vai Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Ciro 95 Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que sou louco E sem coração Mas quando ela liga Eu dou atenção Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Ela roda a cidade inteira pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Tá na pegada diferente do raqueiro Chama Bora meu DJ Cê tá assistindo a cordinha DJ Ives Piseiro apaixonado Bota na pressão Vai Tá vendo aí Ela já tá falando Que tá com saudade Tá me procurando Daqui a pouco Ela tá encostando Sabe que eu sou louco E sem coração Mas quando ela liga O DJ dá atenção Né bebê Eu mando logo a localização Hoje vai ter festa no colchão Segura o ritmo Mas quando ela roda a cidade inteira Pra ficar comigo Eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Ela dispensa baladas Amiga pra ficar comigo Porque eu sou seu esquema preferido Porque eu sou seu esquema preferido Joga baixinho Joga baixinho E aí Tchê Rodrigo Chama na pressão Obrigado meu DJ Que prazer participar desse trabalho Deus abençoe viu Tamo junto e misturado Diferente dos iguais Bora meu vaqueiro Tamo junto meu astro É mais uma do DJ Chama Chama Pou Seu ala não pode negar que você me ama DJ Rodrigo Campos Seu ala não nega quando a gente se encontrar Você fica tensa Se entrega sem querer Sei que não fala nada Mas eu sei que quer conversa Se quer saber Eu vou dizer Você tá beijando a boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo Só pra te ter toda tua Mas a verdade é que você Nunca esqueceu Ele tá no meu lugar Mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Giro 95 Seu coração não pode negar Seu aná não nega quando a gente se encontra Você fica tensa, se entrega sem querer Sei que não fala nada, mas eu sei que quem conversa Se quer saber, eu vou dizer Você tá beijando uma boca que não é sua Tá abraçando o corpo que nunca foi seu Ele tá te iludindo só pra te ter tudo no ar Mas a verdade é que você nunca me esqueceu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Ele tá no meu lugar, mas nunca vai ser eu Porque seu coração é meu Pisadinha, giro 95 Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí enquanto Dá aquele cheiro pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando Você sabe ficar disfarçando O seu marido não volta E eu sei você tava carente pois já me falou Pois na verdade foi eu quem gostou Quanta gente fez amor Você tem meu WhatsApp enquanto tem vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do baileiro, em base do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor DJ Rodrigo Campos Sucesso em todo o Brasil Você vai deixar a porta aberta para o nosso encontro Meia noite tô aí enquanto Dá aquele cheiro pra gente se amar Faz tempo que eu tô te olhando e te desejando E você sabe ficar disfarçando Pro seu marido não voltar E eu sei você tava carente pois já me falou E na verdade foi eu quem gostou Quando a gente fez amor Você tem meu WhatsApp enquanto tem vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou E no sofá da sala, na rede armada Dentro do baileiro, em base do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor Você tem meu WhatsApp enquanto tem vontade Se sentir saudade, se sentir carente Vou lembrar da gente, me chama que eu vou No sofá da sala, na rede armada Dentro do baileiro, embaixo do chuveiro Ou na sua cama, a gente faz amor A gente faz amor A gente faz amor, vou filha Isso é baralho Pra fazer amor com você Independente se tem a noite ou não Yeah, you know I always think of you Everybody tell me And you're so far away But I just can't KJ Cheng Rodrigo Morr You only see me Baby, what you'd have been just a second dance comes up Just me and I'm lac models Play his dream game for you and all I know I been so wrong When you're no raw You always pull me down Now you're so loud Acesse agora Acesse agora Acesse agora Minha cara chega racha de vergonha Giro 95 Acesse agora E daí cê lá não vale nada Num quarto sem roupa ela dá o ar E daí cê lá não vale nada Eu peguei amor aquela rafa E daí cê lá não vale nada Num quarto sem roupa ela dá o ar E daí cê lá não vale nada Eu peguei amor aquela rafa DJ Rodrigo Campos Sucesso em todo o Brasil Tô nem aí se eu fui fraco Tô nem aí se não me segurei Tô nem aí se no meu peito ela fez um regaço mais de uma vez Porque a vida é minha Porque a vida é minha O corpo é meu O coração que tá sofrendo é o meu Porque a vida é minha O corpo é meu O coração que tá sofrendo é o meu E daí cê lá não vale nada E daí cê lá não vale nada Num quarto sem roupa ela dá o ar E daí cê lá não vale nada Eu peguei amor aquela rafa É um VF apaixonar A sequência que todo mundo gosta DJ Rodrigo Campos Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor Vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Cê vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Num quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Por segundo Uh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh Vai achando que é fácil Conviver com a dor Esquecer um grande amor E vai achando de boa Trocar o meu beijo Pelo de outra pessoa Quando a saudade bater Você vai chorar, vai beber Vai ligar Querendo voltar E eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Eu vou falar que não quero Beijando sua boca Falar que te odeio Tirando sua roupa Mais em quatro paredes Um quarto escuro Você vai ouvindo Eu te amo por segundo Por segundo Vem de encontro Rodrigo Campos Isso é a vida Falar que te odeio Falar que te odeio Giro noventa e cinco Pra apaixonar o seu coração Vem com Zé Vaqueiro Fica comigo Fica comigo Meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu mel Por que eu preciso de você Lembra da nossa canção Dos nossos sonhos Enfim O que fazer de tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Tire o adeus das mãos Saia de mim Saia de mim Que eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No seu olhar E pedir mais uma vez Meu mel Não me agradeço Que eu tenho tanto medo De ficar sem o teu amor E pra sempre ser um ser só Mas é vaqueiro Original Para De queimar o filme Que tu mais ama assistir Não fala Que no meu papinho Você não vai mais cair Quando tu bebe Coloca a minha cama No teu GPS Bebida entra E a saudade aparece E nessa hora Sacanagem acontece E esquece Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não largou Meu amor Zé Dois tesou Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não largou Meu amorzinho gostoso Tu não largou Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não largou Meu amorzinho gostoso De queimar o trabalho Vai Para Chiro 95 Te queimar o filme Que tu mais ama assistir Não fala Que no meu papinho Você não vai mais cair Quando tu bebe Coloca a minha cama No seu GPS Bebida entra E a saudade aparece É nessa hora Sacanagem acontece Esquece Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não largou Meu amorzinho gostoso Tu fala mal de mim Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu fala mal de mim Mas quer me pegar de novo Tu não largou Meu amorzinho gostoso Bebida Também Vai Gal no beat Toque do beat Ao Rafinha e as flores E vai safadão É mais uma do GC Pisadinha Giro 95 O psicólogo amigo meu Me receitou ser mais inteligente Pra evitar os histórios seus Porque os olhos vão ver O coração nocente Mas te vi na bagaceira Com as danças diferentes Com a raba pra trás E a vida seguindo frente Você beijou o cara E papi já ainda sorriu Tentei virar a cara Mas meu olho me traiu E vê se pisa menos Vê se pisa menos Pode mais saber o que era Só Deus já tem outro mordendo E vê se pisa menos Vê se pisa menos Você vai passando E eu fico aqui Te assistindo sofrendo Já tem outro mordendo DJ Rodrigo Campos DJ Rodrigo Campos O discólogo amigo meu Me receitou ser mais inteligente Pra evitar os histórios seus O que os olhos vão ver O coração nocente Mas te vi na bagaceira Com as danças diferentes Com a raba pra trás E a vida seguindo em frente Você beijou o cara E papi já ainda sorriu Tentei virar a cara Mas meu olho me traiu E vê se pisa menos Vê se pisa menos Onde vai saber que o que era Só Deus já tem outro mordendo E vê se pisa menos Vê se pisa menos Você vai passando E eu fico aqui Te assistindo sofrendo E vê se pisa menos Vê se pisa menos Pode mais saber que o que era Só Deus já tem outro mordendo E vê se pisa menos Vê se pisa menos Você vai passando E eu fico aqui Te assistindo sofrendo Já tem outro mordendo Já tem outro mordendo Já tem outro mordendo Segura 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 Obrigado meu irmão Deus abençoe Obrigado meu irmão Esse DVD Vai ser sucesso Vai safadão Ei Quem te estoura Chegou Acertei de novo Giro 95 Enquanto eu te queria Você não me deu espaço Hoje eu não te quero É só te alzinho E abraço Ei Eu Me valorizo E olha Tá vendo seu amor Olha o que que eu faço Tá vendo seu amor Olha o que que eu faço Igual histórias que eu não gosto Eu puro Eu faço Igual histórias que eu não gosto Eu puro Eu faço Olha sabendo seu amor Olha o que que eu faço Sabendo seu amor Olha o que que eu faço Igual histórias que eu não gosto Eu puro Eu faço Igual histórias que eu não gosto Eu faço E aí, Tchê Rodrigo Campos Chega a mão pra cima e diz, vai Vai, safadão, vai, safadão Mas quando eu te queria, você não me deu espaço Hoje eu não te quero, é só tchauzinho e abraço Ei, eu, me valorizo Tá vendo seu amor? Olha o que tu faz Igual histórias que eu não gosto É puro, eu faço Olha, tá vendo seu amor? Tá vendo seu amor? Olha o que tu faz Igual histórias que eu não gosto É puro, eu faço Igual histórias que eu não gosto É puro, eu faço DJ Rodrigo Campos Eu tô invocado É com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia, é daquele jeitão E se bater de frente, vai ser um jogão E eu tô invocado É com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia, é daquele jeitão E se bater de frente, estourou Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando, subo deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando É com essa danada do lado do gerador Ela tá jogando fácil Tô sem malícia, é daquele jeitão Se bater de frente, vai ser um jogão Desce deslizando, sobe deslizando E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Desço deslizando Desço deslizando, subo deslizando Desço deslizando, subo deslizando Deslizando, subo deslizando Des recovery z Finance Technology E pra te provocar, eu faço tudo te olhando Tô com saudade de ti, deixa louca de Beija sua boca, chamada e safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa ou na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca De beija sua boca, chamada e safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa ou na raba O cheiro tá grudado no meu cobertor Tu não me sai da mente, não Bota aqui no meu barraco pra gente fazer amor Tu sentando gostoso, tu olha bandido Dizendo não para, não para Tu gelendo, tu olha banhoso Pedindo pra mim, dá tapa na tua cara Eu tô com saudade de ti, deixa louca De beija sua boca, chamada e safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa ou na raba Eu tô com saudade de ti, deixa louca De beija sua boca, chamada e safada No espelhado, nós dois suados É puxão de cabelo, é tapa ou na raba Tá me fazendo bem, lascado Tá pisando com o quadro Se no meu passado, se me perguntaram O que pisava em mim, não sei Quando a gente supera, quer mandar pro mundo Que tá tudo bem, que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixar o povo chovendo interrogações Só não divulga Desde o nosso pé de off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Desde o nosso pé de off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Bora meus amigos, Fernando e Sorocaba Uma das maiores estupas do Brasil Aí é a diferença Tá me fazendo bem, lascado Tá pisando com o passe no meu passado E se me perguntar quem pisava em mim, nem sei Não cabe Quando a gente supera, quer mostrar pro mundo Que tá tudo bem, que já esqueceu tudo Mas vamos segurar as emoções Deixar o povo chovendo interrogações Só não divulga Desde o nosso pé de off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Desde o nosso pé de off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Desde o nosso pé de off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Desde o nosso pé de off Deixa ela achar que pode Que o ex dela ainda sofre Só não divulga Dê, 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 dê Vai na pegada de um vaqueiro E fará que os iguais, viu? Fique! Sucesso! G95.com.br Dê, 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 dê G GSA Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.